Carita de Moneris Todo ser humano é como uma rocha e um braço que carpe Só não germina o mel onde o jardim desflureou Todo ser humano é como uma rocha e um braço que carpe Se for pelo bem de achar a pedra gigante e o pilar da teis humana O olho abençoa o capim, abençoa o gado, abençoa o homem Todo ser humano é como uma rocha e um braço que carpe Só não germina mel onde o jardim desflureou Todo ser humano é como uma rocha e um braço que carpe Está vazio na forma quando não dói Agora para que tenha uma Vênus na pedra ou um Dionísio Há que doer no mineral Ou mesmo o quarto de Van Gogh vai rachando muito aos pouquinhos Porque imaginamos propriamente o tempo dessas coisas igual ao nosso Mas voltando ao quarto de Van Gogh Vai rachando aos poucos, vai esticando a dor Até que abre mais uma rachadura praticamente imperceptível E o espectador vive Sai caminhando pela sala Desce as escadas do museu E atravessa o ar da rua com alívio e com paixão Paixão Chão Chão